Olá pessoal, estamos aqui começando o vídeo da semana do 20 a 26 de agosto. A semana transcorre em sua grande parte ainda sob o ânimo, o impulso de zerar a partida para começar um novo jogo, o que é próprio da Lua Nova, e da passagem para a Lua Crescente só na quinta-feira, dia 24. Marte, no signo de Virgem, é nublado, afogado por Netuno, diluindo a força e a convicção das nossas ações. Vênus, desalinhada com Júpiter, nos seduz a afrouxar o cinto e gastar mais, afogar nos gastos, sempre no anseio de matar, saciar a fome dos nossos desejos, a fome de consumir só coisas boas. Aí o gasto aumenta. Sol ingressa no signo de Virgem, colorindo a vida de tons mais discretos, depois da tonalidade exuberante de Leão. Mercúrio entra em movimento retrógrado, no dia 23, desarrumando a casa, até dia 15 de setembro. Marte, recuperado por Plutão, junto com a entrada da Lua Crescente, no dia 24, quinta-feira, nos devolvem força, vitalidade e espírito, energia de enfrentamento. O nosso guerreiro está de volta, mas só mais para o final da semana. Para quem já estuda Astrologia, aí vai um convite muito especial, irresistível. O curso de Astrocartografia e Ciclocartografia, que começa nessa quarta-feira, dia 23. O que é isso? A Astrocartografia é uma técnica que estuda, interpreta, os efeitos das linhas planetárias que cortam os mais diversos lugares no mundo a partir da nossa data de nascimento. Essas linhas planetárias são projetadas no mundo e geram efeitos espetacularmente impactantes em alguma área do globo terrestre. Há lugares onde a gente vive experiências altamente revigorantes, impactantes e profundamente alteram o processo de vida da gente. E tem outros lugares que, pera lá, é melhor não estar muito perto por ali, não passar muito perto por ali, porque representa algum nível de ameaça, insegurança e até mesmo prejuízo. E o que é Ciclocartografia? Bom, esse mapa astrocartográfico é dinâmico, porque a gente passa por trânsitos, por ciclos planetários, por progressões, por revolução solar, por eclipses e ciclos planetários mundiais, que também são igualmente localizados no mundo, ou seja, em que parte do mundo aquele trânsito, aquele ciclo planetário está acontecendo com uma força, assim, extraordinária, para evitar, se o ciclo for desafiador, ou para correr para lá, quando a gente pode, se o ciclo for auspicioso. É um curso interessantíssimo, tem uma demanda bastante grande por parte de clientes, por parte de pessoas que querem fazer consulta, porque a gente sabe que o mundo de hoje é cada vez mais global, principalmente com essa coisa da digital, onde você pode trabalhar de qualquer lugar, então você também pode morar em qualquer lugar, ou você pode estar em um determinado lugar e trabalhando dali, remotamente. Então, essa ferramenta de astrocartografia passa a ser muito valiosa, uma informação privilegiada. Venha conferir aqui o programa do curso. Aguardo vocês, quarta-feira, dia 23.